E aí, pessoal! Estamos aqui em Goiânia, direto do meião do Brasil, na corrida mais maluca do mundo! Bem-vindos ao Soapbox! Velozes e furiosos? Mais ou menos! Tá mais para malucos e destrambelhados! O Soapbox é uma corrida em que cada equipe constrói seu próprio carrinho sem motor para ver quem cruza o circuito de 400 metros mais rápido! Toda essa maluquice começou há 15 anos na Bélgica e ganhou o mundo! Além da velocidade, a apresentação da equipe antes da corrida e a criatividade de cada veículo são julgadas por um competente júri. E depois é hora de taca de pau nesses carrinhos! Ai, ai, ai! E eu tô chegando aqui nos boxes, que são os últimos preparativos, os ajustes dos carrinhos antes de descer a ladeira. Vamos entrar lá para ver o que tem esperando a gente! Para pilotar esse carrinho, tem que imitar o Silvio Santos ou não? Com certeza! Então, oi! É, rapaz, é que o carrinho corra, viu? Porque, pela imitação, não vai chegar muito longe, não! Tô achando que essa competição aqui tá só do SBT, o carro do Silvio tá ali, agora vem aqui o Chaves, quem que vai tá ali? A Maria do Bairro? É o próximo carro? Provavelmente! Peppa, 38 graus, tamo debaixo da Malona Preta, no meio de Goiânia. Você tá bem? Tô! Ainda tô bem! Eu sou nativo, então tô acostumado com esse clima de Goiânia. Já prepararam a dancinha no Chaves? Já! Zaz! 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 Se perder, como que vai fazer? Não! Seu Maduca não fala isso, não! Peppa, você sabe que seu carro vai ser um dos mais esperados do dia? Não tá com medo das crianças invadirem a pista? Não dá muito certo essa história? Seria legal elas invadirem! Seria legal porque ele tá maluco, cara! Elas viram pra assassina, Peppa! Ai, meu Deus do céu! Tô indo dar um rolê com a Peppa! Quando eu imaginei isso na minha vida! A porca tem carteira de habilidade! Você sabe dirigir, Peppa? Meu Deus, a Peppa tá me encoxando! Tira essa imagem da minha cabeça! Isso é muito adulto! Esse carro já é mais moderno do que o Silvio Santos, pelo menos, né? Sim, sim! Agora o que não é moderno é o nome dessa família muito louca! Isso, o nome aqui é Show de Bola! Por favor, qual é o seu nome? Credson! O seu? Credson Júnior! Rapaz! Por que você fez isso, cara? Poxa! Ele te bagou de alguma forma! Eu não podia ser o único Credson no mundo, né? E essa piada vocês vão vender de sempre! É no Credson, no Debit, no System? É no Debit! Mas se você tiver um filho, você vai te quebrar essa barreira! Sim! Como que ele vai chamar? Crediários! É! 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 Menos uma equipe amanhã na competição! O que eu posso fazer pra ajudar, cara? Sei lá! Quebrou mesmo, mano? Acontece, não é mesmo? Deixa eu sair daqui, senão eu vou ser expulso dessa bagaça! Olha os caras arrumando, tá gente? Não me deixa subir mais nenhum carro, pelo amor de Deus! É! Ó! Coxa de frango aqui é especial! Ah! Essa é a coxa de frango! Com o piqui! Entendi! Cadê o piqui? O piqui é ele! São vocês os piquis! Nós que somos os piquis! Amanhã vocês vão estar vestidos de piqui! Caracterizado de piqui! E vocês gostam de piqui de verdade? Eu gosto! É! Você quer dar uma mordida na coxa? Eita! Foi ótimo! Obrigado, viu? Boa sorte pra vocês amanhã! Falou, meu grande! Valeu! Ah! Você viu, cara? Quase que deu uma mordida na coxinha lá! A coxinha... Ah! Ah! Você acha que o cara tem um romance ali, né? Já quebrei o carro ali! Agora eu quase vou morder a coxa da outra! Eu vou sair daqui, ó! A polícia! Você é louco! Então essa é a Arca de Noé aqui de Goiânia! Tá ligado que na Arca são só os casais pra poder depois repopular o planeta! Qual dos dois é seu casal? Isso! Não, não! Eles estão combinando ali, mas não tenho nada a ver! Isso aqui é a Arca dos Solteiros! Ah! Entendi! Tem que chamar as fêmeas agora! É que vem as fêmeas! Se não, de novo, leva tudo! Este carro aqui tem tudo pra ganhar! Tá inspirado no Hub, se meu Fusca falasse! Eu não vou nem falar com vocês então! Vou falar direto com ele, beleza? E aí, maluco! Tá preparado pra amanhã? Oi! Não tá falando não! Eu não queria falar muito não, mas eu acho que eu já tenho uma equipe que eu tô torcendo um pouco, cara! Qual que é o nome de vocês? Nome meu? Seu nome! Gabriel! Gabriel! Braulio! Eu acharia que você vai ser o cocô da privada! Com certeza! Braulio de cocô aí vai ser! A família tá orgulhosa disso? Sabendo que vai vir aqui te assistir um dia de cocô na privada descendo o famoso Braulio! Cresceu pra isso! Com certeza cresceu pra isso! Vamos ver! Vamos ver o que vai virar! Eu acho que vai dar merda! Tá nervoso, velho! Calma! Vai dar tudo certo! Destaque mesmo do cocô seria o milho! Um cocô original sem milho não é um cocô! Então, aí tá o milho pra garantir isso aí! Que bosta! E quantos cavalos tem essa carroça? É um cavalo e dois burros dirigindo essa! Fiquei sabendo que esse carrinho aqui é uma grande homenagem pra Gisele! Gisele Embichem! Fiquei muito feliz e cadê ela? Tá aqui, sou eu! É! É! Música A gente tem que cuidar, né? Porque a Dengue tá aí! A gente tem que fazer uma crítica com bom humor! Opa, desculpa aí! É! Você tava falando mal sério, cara! Não dá pra falar sério com essa capacete! Não dá, não dá! Deixa eu te avisar isso aí! Tem que ter bom humor! Mas cuidado aí com a picadura aí! Não! Tá tranquilo, rapaz! 34 graus em Goiânia! Eu acho que esse é o carrinho mais disputado do rolê! Vocês estão tentando tirar a vantagem da galera aqui! Com certeza! Nesse calor que a gente quer um refrigerador, né? É uma geladeira de verdade! De verdade! Eu acho que deve ser um dos carros mais pesados que vão descer lá na geladeira! Ou seja, ele vai pegar uma velocidade louca! Vocês estão com seguro de vida! O engenheiro disse que o nosso carro vai ser o mais veloz! Eu imagino que sim! A última vez que eu fui tentar dar uma corrida num carrinho, não deu muito certo! 45 dias de cama! Espero que não aconteça o mesmo com vocês! Não, não vai! Não, não vai! 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 Agora sim quase tudo pronto! As equipes já estão ali ó! Todas preparadas no esquenta! Espero que todo mundo fique vivo no final, né? São 25 mil pessoas reunidas para ver os carrinhos vencer! Dá uma olhada! Não vai! 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 Pedro Scooby, você é um dos jurados do dia! Você viu que tem um carro ali que é o Scooby Car! Você acha que é em homenagem a você? Esse aí vai ganhar 10 com certeza! Agora que você é pai de três, seu carro seria quase uma minivan! Se você fosse descer isso aqui, Gisele! Pô, com a família toda? Pô, teria que ser uma van realmente! Você viu que tem um dos carros aí em homenagem a Gisele? Tem! A Gisele, né? É! Se fosse um carro em homenagem a você, como você acha que seria esse carro? É uma coroa? Uma coroa? Com um tchauzinho, né? Com um tchauzinho! Isso aqui pra mim é uma loucura, né velho? Não quero pegar uma rampa dessa e descer! Sei lá, é coisa retardada! Tá curtindo o som aqui em Goiânia? Ah! Adora! Sensalizando! Só que ó... Só na rocha do Nonsalvo! Cid, se tivesse um carrinho aí pra homenagear o Nonsalvo, como seria esse carrinho? Rapaz, acho que tudo que tem mais de bizarro na internet dava pra colocar num carrinho só, né? É gigante, hein? É muita coisa, né? É muita coisa! Ia ficar parecendo com o da privada lá, provavelmente! E pra apresentação, você também é responsável por trazer ao público grandes hits, músicas lindas, né? Algumas! E você escolheria qual música das que você lançou pra tocar antes do carrinho? Ah, eu acho que eu combinaria aqui um MC Brinquedo! MC! Faz todo sentido! Um MC Brinquedo, né? Porque esses carrinhos aí parecem carrinhos de brinquedo mesmo, né? Estamos na roça, praticamente! Estamos na roça! Realmente! Faz sentido total! É por aqui que os carrinhos vão descer e ninguém desceu ainda, ó! A gente vai tirar a fita agora pra começar a brincadeira! Vou te ajudar, mano! Pode ser! Pode ser! Pode ser! Pode ser! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Os caras estão ostentando, já jogaram o dinheiro pra galera O pessoal vai cantar o dinheiro ali no meio da pista, mano, isso é louco O povo tá animado, rapaz, todo mundo quer ver o pessoal se ferrar, olha onde eles estão, por que eles estão felizes Eles estão aqui, ó, em frente à rampa, que é o lugar mais estreita, tudo bem? Tudo bem Que é o lugar mais estreita dessa pista O Chaves tem que gravar, né? Cadê a dancinha do Chaves agora pra comemorar? Já viram a nota de você? Não, ainda não Nem eu, mas vamos lá Vai descobrir, vai descobrir Ah, já tombou Caramba, já tombaram Será que eu tenho alguma culpa nisso? Dá uma relembrada do que aconteceu Eu talvez tenha desestabilizado um pouco o carrinho dos caras Não saíram nem da rampa Eu vou pedir desculpa pra eles aqui Tá vindo, tá vindo, acho que deu certo Eu tô com muito peso na conselha, cara Você acha que eu sou culpado? Não sou O cara é fraco Mentira, era bom, cara Eles tão vindo mesmo sem carrinho, cara São guerreiro Cara, a culpa foi minha? A culpa foi do Legendários Que destruiu o carro Desculpa Eu vim aqui pedir desculpa Que eu não dormia essa noite A gente aceita a desculpa Valeu, valeu, valeu Tá cansado, né? Você saiu até com sangue na roupa Cara, foi A minha mão foi pra um corte simples Olha isso, cara Foi com emoção, então Cara, foi Falou, mano Boa sorte lá Valeu, cara Coitado, Credson, cara Cara, mão coitada X duas vezes pra cima e pra baixo Que acelera Caramba, vamos ver se a gente tá bem Corre aí Sobreviveu? Tô tranquilo aqui Tô com uma voz Muito peso Juntas pra descer É, pesado, né? Também você quer dirigir uma geladeira É isso mesmo É verdade, é verdade Mas tá vivo Valeu a experiência, tá vivo Nada machucado Valeu a experiência mesmo Pode contar pros seus filhos Você desceu de uma geladeira vestido de galo Acho que só você tem esse embedo Todo mundo Verdade Doidinho Estraçalhou o Olaf Ficou meio nesse calor, filho Não dura dois segundos A ideia dessa grade era ser reta Mas olha a situação depois do acidente, mano É perigoso o negócio É com emoção Pode desejar merda pros caras? Faz sentido Quebrou o sanitário e a família comemora É o contrário aqui Quebraram tudo Oh, molequinho Parece aqueles no vídeo da internet Comemora Você lembra dele? Olha aí Parabéns, estão felizes com a performance Demais, demais, demais Demais, não é que a gente ganhou a nota Ficamos loucos E o mais louco é que o milho Tá aqui, ó Firme e forte Passou por tudo Não sei pra que gente come milho Do jeito que ele entra ele sai É agora, Peppa É a rampa Representa essa força Oiêêêêêêê E aí, não? Meu Deus, vamos lá ver se tá bem! Corre! Já era o Rami! Se ele não falava, anta agora então! Nunca mais, mano! Cara, nunca vi isso! Olha a situação! A roda de trás foi parar na frente! Esse vai direto pro ferro velho! Tchau, amigão! E aí, cara, tá vivo? Tô, cara! Rapaz, foi um mês e meio de sofrimento! O serviço da gente não dava tempo de fazer o carrinho! E a gente achou que ia ser até desclassificado! Porque o carrinho demorava pra ficar pronto! É muita coisa! Dinheiro gastando, a gente não tinha tempo de serviço! Nossa! Você tem noção da queda, cara? Você foi muito, foi muito... Eu vou te mostrar, eu gravei! Você não tem noção do risco que você correu! Dá uma olhada! Olha a plateia! Ele merece! Não merece! Não merece! Olha aqui, olha aqui! Olha aqui, mano! Você vai ver o que aconteceu! Cara! Maluco! Você tá vivo por Deus, cara! Dá um abraço aqui! Vamos ver! Será que ele vai ganhar? Merece! Merece, né cara? Demais! Eita porra! Eu tô com medo! Agora! 35 carrinhos depois! Vamos ver quem levou e vai subir no pódio! Momento de tensão! RACHADOS! Bem rachados! Os caras ganharam em primeiro lugar! Foi animal mesmo! Vamos dar uma olhada pro dia que eles mereceram! E até a próxima! O segredo é descer sem medo! Foi muito bom! Deu frio na barriga! Soltei as mãos! Deixei o carro pegar o embalo que ele podia! Gritei! Agora eu tô até meio sem voz! Mas é nóis! Goiando rachado! Vamos dividir isso aqui, tá? Por favor! Aí! Cadê meu carrinho que eu vou descer de novo? RACHATOS!